Música Estamos de volta, noite de futebol, noite de muitos jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Neste momento no Barradão, o Internacional está empatando com o Vitória da Bahia 0x0 e logo mais, às 21h45 na Arena, teremos o confronto de tricolores, o confronto entre Grêmio contra o Fluminense. Mas depois da vitória do Novo Hamburgo, no último domingo, diante da Ferroviária por 3x1, nós conversamos com o vice-presidente de futebol do Novo Hamburgo, o Pitty Abiliar, e o Pitty Abiliar contou para a reportagem da Vale TV o que ele achou da vitória do Novo Hamburgo e também falando uma projeção do próximo adversário anilado. Parabéns ao grupo, né, que teve dedicação e a gente sabia que esse resultado podia vir, né, porque a gente trabalha no dia a dia do clube, a gente passa diariamente aqui com a comissão, entrega o jogador, subimos da qualidade da comissão, subimos da qualidade do jogador, entendeu, e nós vinhamos fazendo bons jogos, tanto fora de casa, tivemos um jogo muito abaixo contra o Cianote em casa, que nos desanimou um pouco, mas aquela vitória lá em Tubarão nos deu um ânimo muito grande, o time jogou muito bem, entendeu, então agora vamos trabalhar cada vez mais forte para tentar buscar nesses dois matos aí mais uma fase que é importante para o clube. Dá para o Novo Hamburgo devolver ao torcedor aquele sonho, aquele retorno à Série C do Campeonato Brasileiro? Claro que teremos pela frente, são no mínimo mais quatro matas. Cara, a gente sempre trabalha para isso, né, o ano passado o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho, eu acabei de falar que esse ano foi um ano muito desgraçante para o clube, a gente escapou de ser rebaixado por detalhe, né, então assim, a gente sempre trabalha para fazer o melhor pelo clube, agora dentro de campo as coisas acontecem naturalmente, ou às vezes a favor, às vezes contra, né, eu acho que o nosso torcedor tem que ter um pouco mais de compreensão, apoiar o clube, né, porque a nossa comunidade nos momentos difíceis, ela sempre nos ajudou, mas a gente precisa mais, entendeu, e outra, primeira vez na história, nesses três, quatro anos, que a gente consegue passar para uma segunda fase, né, então acho que está de parabéns toda a diretoria do clube, né, E o nosso presidente, o Raul, juntamente com o seu Rosal Viorra, quando a gente chegou no clube, que eu, o Luizinho, o Nestor e o Serginho, a proposta era fazer um time para subir para ser, então a proposta está de pé, a gente passou, e a segunda proposta é depois de passar essa competição, uma copinha, visando o Copa do Brasil. Este, então, o Pitty Abiliar, um dedicado profissional vice-presidente de futebol do Esporte Clube Novo Hamburgo, comentando a vitória do último domingo, avaliando também a participação na primeira etapa do Novo Hamburgo no Brasileiro da Série D, o Novo Hamburgo que pela primeira vez classificou para a segunda fase do Brasileirão Série D e também já projetando o próximo adversário, adversário esse que será o perigoso São José de Porto Alegre, na próxima segunda-feira, o primeiro jogo às 20 horas no Estádio do Vale, e no outro sábado, no dia 9 de junho, às 16 horas em Porto Alegre, no Paço da Areia, o jogo da volta entre São José e Novo Hamburgo, o São José que fez a melhor campanha no Campeonato Brasileiro da Série D, nesta primeira fase, entre os 68 participantes. Segunda fase é essa que terá os seguintes jogos já agendados para esse final de semana, nós recebemos a tabela completa, então vamos aos jogos da Série D do Brasileirão. No próximo sábado, teremos o Brasiliense contra o Sergipe, também no sábado, o Novo Horizontino contra a equipe do Macaé. No domingo, teremos o Cordino do Maranhão contra a equipe do Ferroviário do Ceará. O Autos do Piauí recebe o Nacional de Manaus, a nossa saudação para o pessoal do Nacional de Manaus, o Nacional que deu uma bela força para o Novo Hamburgo no último final de semana, o Nacional segurando o São Raimundo de Roraima, concomitantemente, claro, aliada à importante vitória do Novo Hamburgo diante da Ferroviária, também a goleada do Tubarão diante do Cianorte e também a goleada do Central de Caruaru sobre o Jacuipense da Bahia. Essa combinação classificou o anilado. Teremos também no domingo o jogo do Sergipe contra o Manaus, também nesse domingo o Fluminense da Bahia, o Fluminense de Feira, recebe o Motoclube do Maranhão. A equipe do Imperatriz do Maranhão recebe o América de Natal. Nossa saudação aí para a correspondente de Natal, a Cida Medino, sempre nos acompanhando e desejando sorte para o Mecão na Série D do Brasileirão. Teremos também nesse domingo Itabaiana contra o Campinense da Paraíba, o RT de Minas enfrenta o 13 da Paraíba, o Maringá recebe o Caxias, esse jogo domingo, 16 horas, no estádio Willie Davis, lá em Maringá. O Brusque recebe o Tubarão, este jogo é muito importante para o Noia e para o São José, porque o vencedor de Novo Hamburgo e São José pegará o vencedor de Brusque e Tubarão na terceira fase do Brasileiro da Série D. Também no domingo, o novo operário do Mato Grosso do Sul recebe a equipe do Iporá e também o Rio Branco do Acre recebe o Independente do Pará. Também teremos na próxima segunda-feira, além de Novo Hamburgo e São José, às 20 horas no Vale, teremos a equipe do Linense enfrentando o Sinop do Mato Grosso e o Internacional de Lages enfrentando a equipe do Uberlândia de Minas Gerais. Mas depois do jogo, nós conversamos no último domingo com o treinador, o Paulo Henrique Marques. O Paulo Henrique Marques, que completou dois meses de trabalho junto ao Esporte Clube Novo Hamburgo e ele contou para nós como é que ele viu essa classificação do Esporte Clube Novo Hamburgo. Consistente, sim, e nós já tínhamos feito um jogo, eu acho que o nosso melhor jogo nós fizemos em São Paulo primeiro. Tivemos 25 minutos de um futebol oscilando bastante, mas depois a gente tomou conta do jogo e fez um grande jogo. O primeiro tempo do jogo lá em Cianorte foi muito bom também, a gente perdeu várias oportunidades. E o segundo tempo do Tubarão, nós precisávamos fazer um jogo bom, consistente dentro de casa, né? Que nós não tínhamos feito ainda, por vários fatores, né? A pressão de ter que ganhar em casa, ter que atacar, a gente não ter que ficar esperando, não especular, né? E outra que, por ser uma equipe que está se formando, ela precisa ganhar. E você não sabe o que foi bom ter ganho a última partida, como foi os treinamentos, muito melhores, com mais confiança, com mais, os jogadores não, com muito empenho, coisa que eles já tinham tendo, só que a confiança não tinha, né? E nós precisávamos uma primeira vitória. Ganhamos a primeira, hoje eu tinha certeza que iria ganhar, com calma, com serenidade, com a equipe equilibrada, não oferecendo risco, não oferecendo contra-ataque para a Ferroviária e foi o que fizemos. Com certeza, agora a gente vai atrás das informações, né? Já tínhamos algumas coisas aí definidas, que tinha cinco ou seis adversários, mais ou menos, que a gente achava que poderia pegar, né? E um deles era o São José. E agora é dissecar a equipe deles, os pontos fortes, né? É uma equipe muito difícil, né? Muito difícil, não tem favorito, né? São duas equipes que há pouco se enfrentaram, né? Depois do Galchão até, foi depois do Galchão, né? Uma Copa, Copa, Recopa, Recopa, que o São José ganhou. A Recopa Gaúcho. Isso, então agora, quem sabe a gente consiga fazer aí um bom, um bom, uma boa dupla de jogos aí contra o São José e consiga essa classificação. Este é, então, o Paulo Henrique Marques, treinador do Novo Hamburgo, avaliando essa participação do Novo Hamburgo na primeira fase e, claro, já projetando o confronto do São José. Eu vou pedir agora para a nossa técnica a entrevista do Juninho, o Juninho, meio campista do Novo Hamburgo, o Juninho que conversou conosco depois do jogo, avaliando, então, essa participação do Noia na primeira fase e, claro, já projetando o importante confronto, o Clássico, diante do São José. A gente fez uma excelente partida, né? Como vinha fazendo em todo o campeonato, só que as coisas não vinham acontecendo, né? A gente vinha criando várias oportunidades e, como eu falei, as coisas não vinham acontecendo nessa partida. A gente se preocupou em fazer o nosso dever de casa, né? Independente dos outros resultados acontecerem. E eu acho que foi merecido a gente classificar, porque a gente vinha fazendo trabalho sério, bons jogos e a gente foi coroado aí no final com a classificação. Isso mostra agora no final a força do nosso grupo, do trabalho sério que a gente vem fazendo. Conseguimos uma ótima vitória lá antes desse jogo contra o Tubarão, né? Que é uma equipe que vinha invicto ainda no campeonato, na primeira posição. E agora sacramentamos com a classificação mais que merecida, do meu ponto de vista. E agora é outro campeonato, né? Vamos se preparar bem para a gente conseguir o nosso objetivo, que é passar mais uma fase. Estamos de volta, então, a essa entrevista do Juninho. O Juninho comentando a importante classificação do Novo Hamburgo. E para finalizar as informações do Noia, nós conversamos depois do jogo com o matador, o centroavante João Paulo, que marcou dois gols no último jogo. E no Campeonato Brasileiro da Série D, ele é o artilheiro do Noia com três gols. Vamos à entrevista do João Paulo. João Paulo, a sua análise sobre a vitória importante do Novo Hamburgo na tarde deste domingo, com dois gols. E confirmando com aquela combinação positiva de resultados, a classificação, a próxima etapa do Brasileirão. Na minha visão, foi boa. A gente vinha fazendo bons jogos, mas não vinha dando sorte, a bola não vinha entrando. A gente sabia que tinha que manter o pé no chão, a tranquilidade, sabendo que a gente tinha um grande grupo. E que as coisas uma hora ou outra ia acontecer. Graças a Deus, aconteceram no momento certo. A gente vem numa crescente. Conseguimos uma vitória boa, que era o que a gente precisava. Dentro de uma competição difícil, contra um time complicado. E agora é ver quem a gente vai pegar na próxima fase e ter tranquilidade para tentar fazer grandes jogos. E a análise do jogo de hoje. O João Paulo que marcou dois gols. E na nossa opinião, ali da cabine da Vale TV, poderia até ter feito mais, João Paulo? Acho que sim. Acho que fiz os dois gols, estou feliz. Acho que a bola do gol do Preto poderia ter finalizado, mas vi que ele estava numa posição melhor. Eu jogo para ganhar os jogos. Acho que ele estava melhor posicionado. Preferi dar o passe e a bola entrou. Foi o que a gente treina, trabalha. Passar a bola para quem estiver melhor posicionado, para que as vitórias venham. Estou muito feliz. Acho que a gente fez um grande jogo, um jogo consistente. Mas é manter o pé no chão, que a gente não conseguiu nada. A gente só classificou. E agora é ver o que vai dar, porque é complicado o brasileiro da Série D. Esta, então, é a entrevista do João Paulo, projetando já o próximo jogo e avaliando esta importante vitória do Noia no último domingo. Mas falando um pouco do Brasileirão da Série A, uma excelente notícia para o torcedor gaúcho e para o torcedor do Internacional. Neste momento, 25 minutos de jogo lá no Barradão, na Bahia. E o Internacional marca, através de Patrick, o primeiro gol do jogo. Então, Internacional 1, vitória 0. O Internacional está vencendo vitória, neste momento, pelo Brasileirão da Série A. Tivemos ontem à noite também a Série B do Brasileirão, a abertura da rodada número 8. A rodada número 8, que teve ontem um clássico paranaense, o Londrina venceu ao Coritiba por 3 a 2. E no interior de São Paulo, lá em Sorocaba, a equipe do São Bento ficou no empate com o Figueirense em 1 a 1. Na próxima sexta-feira, às 19h15, teremos o Juventude recebendo a equipe do Guarani de Campinas. E no sábado, às 16h30, lá no estádio Rei Pelé, nas Alagoas, em Maceió, teremos o CRB, o Clube de Regatas Brasil, diante do Brasil, o Brasil de Pelotas, o Brasil buscando uma vitória, assim como a equipe do Juventude. Lembrando que o líder Fortaleza também joga no sábado, o jogo agendado para as 16h30 em Fortaleza, para Fortaleza e São Paulo Correia. No momento, os quatro melhores da Série B do Campeonato Brasileiro, Fortaleza em primeiro, em segundo lugar a equipe do CSA de Alagoas, em terceiro lugar o Havaí, em quarto lugar o Curitiba. Muito próximo, em quinto lugar, a equipe do Figueirense, os Gaúchos. Em décimo quarto lugar, com oito pontos, a equipe do Brasil de Pelotas. Em décimo sexto lugar, com sete pontos, a equipe do Juventude. O Juventude ali no Limbo, lembrando que o quarto colocado, no momento, o Curitiba tem 14 pontos, o Brasil tem oito, então, portanto, uma diferença de seis pontos, precisaria no mínimo duas rodadas aí para os gaúchos alcançar, simbolar ali para mirar o chamado G4. O Ipiranga de Erechim jogando no domingo, às 15h30, diante do Botafogo de Ribeirão, pela Série C do Campeonato Brasileiro, oitava rodada. O Ipiranga, no momento, o sétimo colocado no seu grupo, mas antes disso, neste feriado, quinta-feira, em Erechim, às 15h, teremos um jogão pela divisão de acesso. O Ipiranga enfrentando o Aymoré, o Índio Capilé, muito perto da primeira divisão, do retorno à primeira divisão do futebol gaúcho, a dois jogos do retorno do Índio Capilé. Mas o esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, retomando amanhã, a partir das 19h30, e ao vivo, nesta sexta-feira, no mesmo horário, com as últimas informações do esporte, projetando, claro, o jogo do Novo Hamburgo diante do São José, na próxima segunda-feira, e também falar dos resultados da dupla Grenal nesta rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. A você de casa, que nos acompanhou, o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado, e fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV. Legenda Adriana Zanotto